Vadinho, meu camarada, como vão as coisas? Hum, deixa eu te falar, ontem eu fui naquela padaria que você falou comigo no domingo, na missa. Como é que era o nome mesmo? Não, não era essa não. Era de nome pomposo, coisa de gringo. Isso, Royale. Foi, foi sim, eu, meu tio Sabiá, minha tia Lucimara e meu primo Palheta. É, rapaz, aquele sanduíche, aquele sanduíche de tomate que você falou não deu muito certo. Presta atenção, Vadinho, são tempos complicados, você sabe que o pessoal tá sem muito dinheiro. Quando você me recomendou a padaria, achei que era tiro e queda. A gente não tá podendo gastar muito com essas coisas supérfluas, né? Meus filhos ficaram animados, falei que a dica era sua. Mas o atendimento não foi bom. Hum, e daí tava cheio. Eram, eram, eram dois garções. Isso. Dois garções. Um mais alto, um cara de russo, mal encarado. O outro mirradinho, cabelo preto, que andava com a mão na cintura. Demoraram a vir na nossa mesa. Mas vieram. E era melhor que não tivessem vindo. Não deram nem boa tarde. Chegaram com tudo, querendo arrancar pedido da Lucimara e do Palheta. Eles disseram que ia esperar, que ia ver no cardápio, que ainda não sabiam. E os caras não saíam do pé. Aí eu falei do sanduíche de tomate. E eles perguntaram como é que eu sabia do sanduíche de tomate. E eu falei que ninguém ia lá sem saber do sanduíche de tomate. E se olharam meio assim e voltaram pra cozinha. Eu até tentei tirar o pessoal de lá, porque eu sabia que dali não ia vir coisa boa. O pão eu vi cuspido com certeza. E acho que veio o vadinho. Agora estão os dois com dor de barriga, o Sabiá tá internado e só eu me safei. Mas não te preocupa, meu querido. Vai ter volta. De um jeito ou de outro, vai ter volta.